Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como responder a pergunta Que palavra significa ver as coisas pelo que elas são Então é assim galera, a resposta que vocês vão querer aqui vai ser a nossa primeira Que vai ser perspicaz Então eu vou selecionar essa resposta aqui Se vocês quiserem as outras perguntas e respostas de sala de aula Eu já fiz vários vídeos com elas e vocês encontram o link na descrição Se não tiver algum específico, peçam que eu coloco para vocês, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo, valeu!